Fala galera, mais um vídeo aí pro canal. Reino Big Games falando hoje, trazendo pra vocês mais um vídeo de guest impact, uma notícia boa que todo mundo já tava esperando, que a data da live da Mihoy agora, da 2.7, vai ser agora, sexta-feira, dia 29. Se você parar pra ver também, bate a data, tá? Porque faltam 14 dias pra Yaka ir embora. Ou seja, terça, quarta, quinta, sexta. Ou seja, faltando 10 dias pro personagem sair. A live da Mihoy sempre vem faltando 11, 10 dias pro banner voltar, né? Pra gente ver o que vai ter de fato na 2.7, tá? Lembrando, isso vazou hoje, tá? Tem alguns vazamentos que foi em dias atrás, mas esse aí de hoje é mais concreto, tá? Vazou até no Reddit e tal. Não vou botar mais na fonte, na descrição, porque vocês sabem que eu sempre vazo as paradas. Quando é verdade, eu falo. Quando não é, eu falo também. Então, assim, o que esperar da live na... E lembrando, outra coisa também. A live da Mihoy é sempre sexta-feira. Então, vai ser a live chinesa de manhã. Só que a gente não tem mais live chinesa, né? Ultimamente tá sendo global. Na Twitch, se eu não me engano, é 9 horas da manhã. Ou 10, se eu não me engano. Eu acho que é 9 horas. Ou 8 e meia, não lembro. E por aí. E depois tem, tipo, uma reprise, né? Que faz uma hora, só que é no YouTube, é uma hora da tarde. Aí lá vai ter a legenda, tudo bonitinho. Na Twitch, não tem legenda, só que é mais cedo, né? E de tarde tem a legenda. Eu tô optando fazer de manhã, tá? Então, não esquece de se inscrever. Deixar o like, é vídeo todo dia. Não esquece de se inscrever também no canal do Corte. Tá na descrição. Agora a gente vai ser, de fato... Lembra que eu tomei o strike essa semana? E eu tinha vazado pra vocês que... A 2.7 ia ser o Ito, o Xiao e o Elan? Pois é. Eles deram o strike nesse vídeo. Então, pode ser sim. Eu, eu acho que, de fato, o Xiao e o Ito vai aparecer na 2.7, tá? Eu acho que vai aparecer porque eu não tomaria esse strike se não fosse verídico, né? Não tem nenhum sentido me dar strike com vazamento que não tem encabimento falso, digamos assim, né? Então, creio que o Ito e o Xiao vai aparecer na 2.7. Elan vai ser o primeiro ban. Aí o Ito e o Xiao na 2.7. Eu não sei quais armas vai estar no ban de arma. Vazou também, que vai ser... Vazou não, né? O arco da Elan vai estar com ela, obviamente. Agora, o Ito tem a espada dele, tá? Que tem bastante dano crítico. E o Xiao pode ser que seja a Jade. Pode ser que seja a Roma. Pode ser que seja a arma da Sem Rei de novo. A gente não sabe qual arma vai ser. Eu acho que o ban de arma da 2.7 vai ser um dos melhores. Porque o arco da Elan tem bastante dano crítico. E em si vai ser um arco bom. A arma do Ito não é uma arma, assim... De status é muito boa, porque ela tem muito dano crítico. Mas de resto, é mais pro personagem de defesa. A Roma, se a Roma voltar, que eu acho difícil. Porque a Roma só voltou até hoje com a Rutal. Acho difícil. Mas se a Roma vier, vai ser três armas... Três armas de dano crítico. Pela primeira vez na história, eu acho. Arco da Elan, espadão do Ito e a Roma. Lembrando, a Roma é a arma da Rutal. Porém, é a melhor arma no Chal. Então, assim... Tem essas três possibilidades de armas pro Chal. Jade, arma da Serre e Roma. Não consigo imaginar outra lança no lugar dessas três armas que eu citei. Agora, espada pro Ito... Pro Ito só tem essa, mano. De T5 assim, pro Ito, é mais a espada dele. Não tem muito o que substituir. Até porque o Ito é um personagem ali muito único, digamos assim. É um personagem focado em defesa. Não tem muitos personagens focados em defesa no jogo. Tem o Obedo, a Noelle e a Ito. Tem o Gorou e a Jin também. Mas a gente tá falando de arma, né? Então, assim... A 2.7 eu creio que vai aparecer o Chal e o Ito sim pra pegar. A 2.8 talvez vá atrasar. Talvez, por causa do que tá acontecendo lá em Xangai, com essa parada de coronavírus, tendo protesto e tudo mais. Talvez a 2.8 demore. A 2.7 será um pouco mais prolongada. Por isso que talvez tenha o Chal ali. Pode ser também, se de fato prolongarem a 2.7, pode ser que a Yelan venha sozinha. O Ito sozinho. E como vai prolongar é botar o Chal sozinho também. Assim dá tempo da galera juntar gemas. Não acho que seria ruim assim não, tá? Botar a Yelan primeiro, sozinha. Depois o Ito sozinho. Depois o Chal sozinho. Daria tempo da galera juntar mais pra 2.8, pra quem quer o Kazuha. E também dá tempo pra aqueles que não vão dar mais tiro e conseguir os personagens de Sumera. Já que o Sumera vai na 3.0 ou 3.1. Lembrando, teve a sequência de Nazuma que a gente vive até hoje. Que é uma sequência foda. Porque não dá pra pegar todos os personagens. E agora vai entrar a sequência de Sumera. Vai ser outra sequência foda. Óbvio que não tem um hype de Nazuma. Mas ainda assim é uma região nova. Ainda assim vai ter novos personagens. Então dia 29 agora vai ter a live da Mihui. Beleza? Eu vou fazer. Então não esquece de ativar o sininho. Se inscrever e deixar o like pro YouTube. Entender que você gosta do canal. Porque não tá chegando as notificações por causa do Strike. Strike é sempre ruim pro canal, né? Perde alcance. Perde engajamento, infelizmente, né? Mas enfim, galera. Eu vou ficando por aqui. É isso aí. Até o próximo vídeo. Valeu! Tchau!